Havia doze portas de acesso ao templo de Jerusalém, uma delas se chamava Porta do Peixe, os que ficavam nessa porta, todos comentavam o nome de Pedro que não tinha pescador que nem ele, ele era bem sucedido, olha o que ele teve que abrir mão para servir a Jesus, ele abriu mão da empresa de pesca, ele abriu mão da fama de ser pescador, o melhor pescador, ele abriu mão de tudo, abriu mão da família Quando ele voltou em casa, a sogra dele estava quase morrendo, porque ele caminhava com Jesus e não tinha como voltar para casa, quando ele chegou em casa, sua casa estava enferma, aí Jesus curou a sua sogra, ele abriu mão de tudo, ele largou a sua rede, largou o seu barco, numa linguagem de pescador, o que ele tem de maior patrimônio é o seu barco e a sua rede, que sempre leva o pão para a sua casa, ele larga todo o seu patrimônio por amor a Cristo No momento difícil de Jesus, quando Judas vinha na frente, o servo malto e o manejeu de soldados para prender Jesus, ele foi o único que se impôs tirando a espada da marinha e se colocando como defensor honesto Nenhum teve uma reação assim, ele teve, então tudo isso é um negado, tudo isso é uma história Se um galo cantora na frente, quem sou eu para dizer que ele não tem mais, que ele não é mais, que ele não pode mais Hoje em dia as pessoas, o galo canta na vida de alguns E os homens tem o poder de marcar com um pedaço de carvão, um X nas costas da pessoa e dizer Isso aí já é, o que é, o que é, o que é Os irmãos estão dizendo, nós vamos contigo Aleluia 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 Leu Deus Aleluia Aleluia patents O evangelho tem revolucionado Isso é o evangelho Isso é comoyllис ¡EH rumines! Eles voltam para o mar E o texto diz que eles não pegam nada